Não sei porque que essa semana eu tô com o sentimento de que faz tanto tempo já que eu não gravo o vídeo. Oi! Essa música que eu quero mostrar pra vocês hoje é uma música que tem um valor sentimental pra mim muito grande. Eu tinha até pensado de deixar ela pra fazer com algum convidado, de chamar algum amigo pra tocar o violão pra mim. Eu sempre acho que outra pessoa toca violão melhor do que eu. Isso é uma coisa... fato. Mas aí eu pensei de novo e pensei, quer saber? Vou fazer essa música porque ela é importante na minha vida e ela tem que estar no canal. Simplesmente por isso. Como toda música, né? Essa música vem carregada com mais informação do que só o som. E ela vem impregnada com sentimento. A história dessa música é a seguinte... Senta que lá vem a história. Eu vi num jornal, quando eu morava no Rio de Janeiro, um anúncio de um cara que era ator e diretor de teatro. E ele tava procurando três mulheres pra fazer um show com as músicas dele, que pudessem cantar e tocar instrumentos. Aí eu falei, bom, não tenho a menor ideia como é que isso é, como é que isso vai ser, que tipo de música. Ele não deu muito detalhe. E eu resolvi responder o anúncio. Eu falei, vamos lá, vamos ver qual é. E aí fui na casa dele. A gente se conheceu pessoalmente. E a gente se entendeu maravilhosamente. Para esse trabalho, na verdade, ele não tinha música. Ele só tinha letras escritas. E aí ele queria, então, que a gente pegasse essas letras e transformasse isso em música. Eu fiquei meio sem saber se eu deveria fazer aquilo ou não. E ficou meio assim. Mas aí eu resolvi pegar as letras pra dar uma olhada. Levei tudo pra casa. Mas era muita letra. Muita letra. E aí eu resolvi olhar e descobri que ele é um ótimo letrista. Isso deve ter sido lá pra 2007... 2006, 2007. Mais um pouco, talvez. E comecei a olhar aquelas letras e comecei a ver um grande potencial ali. Algumas músicas, eu lia a letra e a música já estava lá. Era só uma questão de tirar de lá de dentro. Eu falei, poxa, com isso, esse cara acabou se tornando o meu maior parceiro. Com o maior número de músicas. Por conta desse trabalho. O nome dele é Claudio Villela. E esse trabalho nosso tem um grande valor sentimental pra mim. Pelo fato de tudo que a gente passou junto. E pelo fato também de que no ano passado, em janeiro, infelizmente, ele nos deixou. E aí o cenário era esse. Eu tava em casa. E aí eu peguei essa letra. E quando eu bati o olho naquela letra, eu pensei... Chico Buarque. Total Chico Buarque. Então ele foi a minha grande inspiração pra essa música. Eu acho assim que eu não usei exatamente uma música pra... Pra... Pra me inspirar diretamente. Mas usei várias influências do Chico Buarque. Uma delas foi Joana Francesa. Outra foi Homenagem ao Malandro. E com isso saiu essa música. Eu considero essa música como sendo uma das melhores músicas que eu já compus. Ah, essa música foi uma música da época que eu tava querendo escrever música complicada. E pra escrever essa música complicada... Não foi uma coisa que saiu... Baixou o santo e saiu ali na hora. Não foi. Foi um trabalho artesanal, assim, sabe? Baseada na letra, eu fiz primeiro a harmonia e depois a melodia. Foi uma música meio ao contrário. E eu pensei também que essa música tinha duas possibilidades. Uma possibilidade era ser uma valsa-choro. Ou poderia ser realmente um samba lento. Como se fosse, sei lá, um samba do Paulinho da Viola. Ou alguma coisa assim. A valsa-choro é a minha versão preferida dessa música. Então, é com ela que a gente vai ficar. É uma coisa muito diferente quando você recebe uma letra. E aí, em cima daquilo que já tá escrito no papel. Já tem um negócio concreto ali. E aí, você pega essa letra e você pensa... O que essa letra tá querendo dizer? Como é que eu vou colocar isso em forma de melodia? Pra mim, isso é mais difícil do que ao contrário. Uma letra que fala sobre relacionamento amoroso. E eu vou ter que cantar a música agora pra descobrir sobre o que ela fala. Porque eu lembrei, mas eu não lembrei mais. Eu sinto essa música com muita mágoa. Carregada de ressentimento. De um coração realmente quebrado. Partido. E também, como a letra fala em Leblon. Leblon, Chico Buarque... Tudo a ver, né? E sempre que eu toco essa música, eu sempre vejo um tom azul. Um azul em degradê. Nunca mais me pergunte aonde irei. Nunca mais me pergunte quem serei. Nunca mais me pergunte nada, nunca não. Nada tenho a lhe responder. Nunca mais me pergunte nada, nunca não. Nada tenho a lhe responder. Não tenho aonde ir. Não sei o que esperar. Nada sou e nada serei na sua vida. Não lhe tenho mais amor. Nem raiva, ódio ou rancor. Mas me dê o dor. Não me telefone, escreva ou procure. Não me pergunte se estou. Nunca mais me pergunte nada, não. Não pense mais em mim, nas noites quentes aí do Leblon. Nunca, nada, não. Não me pergunte nada, não. Amor, não viva, se preciso for, e nunca mais associe meu nome com a palavra amor. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, e volte sempre, semana que vem tem mais. Tchau! Tô sem minha inspiração hoje, rapaz, tô muito sem inspiração hoje, mas ao mesmo tempo eu tô tão cheia de emoção, eu não sei o que que é isso, e aí o negócio não vem na boca, não vem na palavra.